Aviso É de cunha educativa hein É de cunha educativa hein Sustos de moto Pô que asfalto bom mané Asfaltinho não tá bem arrumadinho Vê esse asfalto moleque Eita porra Burro né E aí moleque, firmeza mano Olha Eita caralho Que que é aquilo cara E aí moleque, firmeza mano Olha Que isso Ô rapaziada, vai desculpando mano Foi uma assustão agora Eita caralho Faz merda né porra Se atravessar no bagulho Que isso Mas da onde que aquele cara tava vindo cara Que isso cara Que isso cara O cara só entra em Cê é louco mano Que isso cara Só porque o carro Eu tenho certeza que é só porque o maluco tem um carro maior Tá ligado Aqui é só porque o maluco tem carro grande Tá ligado Aí ele se jogou achando que podia fazer qualquer coisa Normalmente quem tem carro grande Acho que pode fazer qualquer bagulho Que isso cara Que isso cara Isso daí é o padrão tá Não é que tipo assim Esse bagulho aí é Um em um milhão Que isso o maluco vai encontrar ainda o cara? Meu Deus cara Hoje é o dia desse moleque Nossa Aí também tu quer acelerar numa rua dessa Aí também é foda Que isso cara Vai Não sabe se vai se volta Tá ligado Caramba Moleque Meu Deus do céu Meu Deus Cada um doido Vídeo gravado na Indonésia O que que tá escrito ali? Dekip 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 Terjadini Trabakan Que que isso quer dizer cara? Segundos de colisão Ou segundos para uma colisão Que que isso cara? Olha ele ainda conseguiu escapar dos dois hein Pegou um ali Porque eu não sei o que aquele moleque tava fazendo Mas os dois ali Cara é seis e trinta e cinco E já foi mais de uma hora E eu tô com a sensação que eu tô molhado ainda véi Será que eu vou adoecer? Que isso cara? Que isso cara? Será que eu vou adoecer? Eu tô com a sensação que eu tô molhado ainda véi Será que eu vou adoecer? Ai Será que eu vou adoecer? De onde que saiu esse cone meu irmão? Bom áudio do vídeo Relaxa Ai Que isso Meu Deus do céu Que isso cara? Sabe fazer uma curva tio? Não ele fez a curva totalmente errada Abriu demais Quase pegou o carro E ainda foi lá na outra ponta Que isso cara? Ele tirou a carteira hoje Comprou Meu Deus do céu Que foi isso? Caraca Comprou a carteira Comprou Puta mano Pior que acho que você se assustou comigo né? Assustei com você véi Caraca Eu falei mano Se eu freio aqui ele vai Não mano Não se ele se assustou com o cara que tava atrás cara Ó É que você vai ganhar um videão agora hein Eeeh gatinho Caralho que susto velho Olha o gatinho Lau Ah nem passou tão perto assim Nossa cara Meu Que isso cara? Não pera Que isso Velho olha isso Os moleque pararam O da frente parou Tá? O outro veio atrás E bateu nele Aí o cara Andou pra frente Mas ele podia frear Aí ele andou Ele acelerou o bagulho Será que ele se assustou Tirou o pé do freio E o carro é automático E saiu andando? Ah ainda bateu lá na Que isso cara? Que isso cara? Aí o cara andou Porque eu não entendi Por que que ele andou Por enquanto tudo tranquilo Eeeh Ó a merda Tá ligado? Dois segundos da vida Ele ganhando aquilo ali Podia ter Matado o cara Do mundo da moto Nossa Aqueles moleque ali Deve ter se cagado Num nível Mané Se aqueles moleque Não são Da Pá virada Esse da moto O cara achou que ele era Tá ligado? Porque na rua Todo mundo acha Que o outro é da pá virada E o outro vai Te assaltar Então aqueles moleque ali Achado O cara da moto Estava indo Daqui a pouco Voltou Afinal não era nada Que isso cara? Mota perigosa hein Aquela fechadinha Caralho gurizada Caralho gurizada É gurizada E fechou sinal hein Que isso cara Tu tá com botijão de gás Tu vai passar no sinal vermelho O cara tá com a Ele é um Ele é um caminhão De botijão de gás Ele é um Botijão de gás Com roda E ele passa no sinal vermelho Cara Que isso É uma É uma Reladinha ali Tá ligado? Pode tudo Entregadorzinho Celularzinho Aproveitando já Fazendo o videozinho Pro youtube Tá mas quem tá errado É o motoqueiro Aqui né O cara tava lá Ele fingiu que ia entrar Pra lá Ele tá com pisca Ali ó Quem tá Pra mim Quem tá mais errado É o É o cara da moto Ele tava com sinal Velho Mais né Caralho velho Por que que não andou Por que que ele parou Cara Ele podia ter só Tá ligado Acelerado mais Velho Tipo dá Vai Aí ainda Pegou uma parte Ninguém se feriu Pelo menos Mas podia ter evitado Se não tivesse parado Ali Subiu no meio Fio Subiu no meio Fio 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 Eu preciso Fio 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 Que isso Cara Olha o cachorrinho Do nada Cara Olha isso Que isso Cara Ele Ali fechou Prioco Que isso Cara Mano Ele tava com pisca O carro vermelho Tava com pisca, aí deu pisca, não entrou, voltou É O cara deu pisca e não entrou Ó, tá vendo? O moleque do carro falou que foi mal Desculpa aí Normalmente os caras já querem O que que foi, cara? O que que foi? Tá ligado? Já, 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 tá ligado? Só fala, errei, é isso, errei Ele não sabe fazer curva Eu não ando de moto, tá? Então eu vou falar aqui na minha posição de leigo Ok O véio tá em Narnia, mané Que isso, cara Olha a curva que você me faz, tio Caralho, todo mundo errado, véio Tá com pisca? Tá com pisca Caralho, cara Caralho, cara Tá, vai cair Ih, caiu Ih, caiu Ih, caiu Ih, caiu Deus, cara O maluco tomou uma O moleque tomou uma pneuzada, tio Caralho, tomou uma pneuzada do nada, cara Caralho, tá? E aí, caiu